Opa, salve meus cria, tô com uma aqui da boa Eita menina Não, é da boa aqui, gata Dá ótimo Não, moço, calmô, calmô Ai, moço, é da boa, calmô, calmô Ele tá batendo em mim, mozão Não tá não, fica parada Mozão, uai, mozão Ai, filha da puta Não, vagabundo, olha aqui uma caneca Ei, psiu, vem cá, vem cá Deixa eu vender da boa pra tu, meu parceiro É da boa, porra Volta aqui, caralho, é da boa, porra Cara, eu ganhei uma caneca da fluxo Eu ganhei uma caneca da fluxo, chat Pois é, os pelado que me defendeu Opa, salve meu cria, tô com uma aqui da boa Cheguei num papinho legal com o mano que tava te batendo Até vendi pra ele Sério? Sério Ah, obrigada, moço Eu não sei o que seria sem mim, sem você Ainda deu um soco nele Por mexer contigo, calma aí Ó Vocês tão vendo aquele cara lá na frente com o... Nossa, vendi droga muito rápido Olha que touro Esse aqui tava aflito, tava pescando e pá E pior que pra pescar tem que ficar tranquilinho, né? Tem, é, ele tava espantando o peixe aí, gritando pra caralho Nossa, moço, tu não vai fazer 15 mil com isso aqui nunca Olha esse cara aqui Ou assim... Tu não acha? Deixa eu vender que eu sou menina, né? Oi, oi Opa, salve Eu... Não, é que eu tô com umas coisas aqui bem boinha pra relaxar Não, não é isso que tu tá pensando Não, não sou prostituta, não É uma... Um remedinho aqui, sabe? Pra tu ficar de boa É isso, valeu Ó, mozão Alguém que entra com esse Caralho Putz, pior que não vai dar 15 mil nem de foda É Eu disse, você nunca... Deixa eu Vai, mozão E aí, filha da mãe Que isso? É assim que tu trata o cliente Nossa, eu acho que ele pique e aceitou, mas não... E aí, meu parceiro Ei, psiu Ei, não, tu volte aqui, vagabundo Não, tu volte aqui, seu vagabundo Tu vai aceitar, sim A titia, meu Deus É isso, valeu Mozão, bora, 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 bora Tá na paz de Deus Why? Ah, qualquer coisa, a gente pode brotar lá no... No SV Esse aqui já foi, né? Foi, foi O americano orével Tranquilidade na comunidade Nossa, o teu dorme, viu? Eu ouvi Eu ronquei? Não Ah, tá Eita, leopada Eita, menina Ah, aqui é hostil, né? Aqui é hostil, mas é... Tipo, recusou, é... Plá, plum, plum Eita Sai daqui, por favor Eu tô te falando Não, não, ó Amor, o que que tem? Salve meus cria Meus cria do Deloche Salve parceria Tô aqui com uma droga da boa pra vocês Barbarizarem Nossa, velho Você tá brincando com o fogo, velho Amor, eles são meus amigos Eles vão lá no bar todo dia, né? Jubisleu Valeu, é nóis Thanks também Opa, salve meu cria E você que tá de boinha Ih, eu acho que esse aqui não vai querer não, amor Bora Vamos ali, tem mais ali, ó Eu não, ó Eu tenho mais duas só Meu Deus Tem, ó, tem gente aqui Como assim tem gente aqui? Olha aqui, ó, o vestígio Eita Gofou que o céu que, meu amor A moça aqui vai querer Opa, salve doutora Tu vai querer umas droguinhas da boa, Ana Maria? Ai amor, eu tô com pouco Ela se quer ir mais, me dá mais Ah, tá Tu é muito medroso Caralho, é isso Que cachorro aí Eu vou entender legal, não Ih, tu cachorro Salve, Gigi PJ, ele já cantou Amiga Ah Chuninha a Gigi aqui, hein amor Eita Olha, ela tá até com um cabelo diferente Que linda Tá estilosa, amiga O show que tá tudo É isso, minha parceira Valeu Tamo rendendo pro react? Tamo rendendo pro react? Não, aí a gente tem que fazer coisa polêmica Pergunta polêmica Não, gente Vocês entenderam errado Eu tava na calca A tia me chamou pra uma cal E eu dormi nessa cal É isso, valeu, meu parceiro Tá vendo? Acabou, né? Falta cinco Salve o whatsapp aí, meu mano Não, não A gente vai casar Só quando juntar 15 mil Entendeu aí, otário Que aí? No singa também Meu parceiro não Valeu Falta duas, amor E você? Vai tentando Esse aí Uuuu, amor Vamos casar Eu falei Eu conheço o Noé de longe Eita, amor A titia drag Mandou mensagem Caramba Caramba Aí eu vou aparecer lá, não? Não É isso, meu parceiro Bora, amor Fiz Quanto que deu aí? Três mil e pouquinho Nossa, deu quatro mil Você só fez mil? Sim Deixa eu ver Caralho Mil e cem Tudo Tudo dez Coutinho Eita, montou tu pelo passarinho Antes dele do que eu Ai Ei Amor 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 Eu vou colocar a música Para ficar o clima de fuga Amor Amor Concentra Puta que pariu Olha o Chunin no P1 E vem aí E venha ver Nossa, eu não tenho música boa, mozão Hum, aí fudeu Ai, ai Tá aqui Meu Deus Boa tarde, senhor Encosta aí para nós À direita, por favor Vai, mozão Bota pra fuder, mozão Eu confio em tu, porra Se tu é meu namorado É isso, porra Corta aqueles Ai, tinha perdido o visual Mas não perdeu mais É isso, amor Vai, bota pra fuder Eu acredito em tu Ah, não É sério O que? Essa é muito Essa não é de fuga Pera Vai, mozão Vai, mozão Confio em tu, porra Se você é meu namorado É pra isso Você é o Maiorá Você é gostoso Você é o Paulo Júnior Ó, eles estão sem visual Mas eu acho que eles vão fechar aqui Ô, barbariza Você prefere que eu fico falando ou calado? Qualquer um Qualquer um Nossa, você gosta da minha voz assim? Gosto Ó Vai, vai, dá Morremos Nossa Eita, menina Meu Deus Ai, fiquei entalada Fiquei entalada Me vira aqui Me vira aqui Ele devia ter corrido Ah, porque o Shunin é muito de... Eu também já fui muito assim, gente Perdi Não tento fazer nada Sei lá Desista Ah, mas eu parei de ser porque a polícia é cuzona Eu parei de ser também Tipo, é quem... Como que é aquele ditado? Quem é escroto comigo eu também sou Sei lá Tem algum ditado assim?